Então galera, antes da gente continuar o vídeo, deixa eu dar um recadinho aqui rapidinho pra vocês Quando eu falo que essa Roleta Online tá deixando muitas pessoas ricas, vocês não acreditam Vejam esse vídeo aqui que eu recebi de um seguidor no Instagram Galera, esse vídeo é real, tá? É de um seguidor e ele ganhou mais de 3.500 reais numa semana começando a apostar na Roleta Online E você também pode ganhar isso, ou até mais Pra quem tem dúvida como funciona, é muito simples Tem a cor vermelha e a cor preta Você aposta o valor na cor que você acha que a bolinha vai cair Se cair na cor que você escolheu, pronto, você ganhou Ó, nessa partida eu apostei 75 reais na cor preta E a bolinha caiu na cor preta E eu ganhei 150 em menos de 30 segundos Pra começar é muito fácil, é só você fazer um depósito de no mínimo 80 reais E pronto, você já pode começar a apostar lá dentro Lembrando que eles aceitam depósitos via boleto, cartão de crédito ou transferência Tá esperando o que? Tá esperando o que? Vai dar Então é isso, vamos continuar com o vídeo Chega em uma mulher e diz que ela tava olhando, mas você é casada Olá, tudo bom? Foi você mesmo? Ok Não precisa ficar com medo não É que eu passei aqui duas vezes A senhora deu aquela olhadinha pra mim, assim, meio que... Eu tava sem jeito de chegar, né? Porque assim, é bom às vezes a pessoa não ter coragem de chegar, pedir o número e tal Mas, deixa eu dizer uma coisa É porque eu sou casada O que é isso? A senhora não olhou? Tá bom, é bom Me poupe? Me poupe? Deixa eu conversar com a senhora Senhora? Senhora? Foi embora Tenta contratar alguém pra um serviço perigoso E aí, irmãozinho, beleza? Tá tranquilo? Desculpa incomodar Ó, pessoal, tu trabalha onde? Posso sentar aqui? Pode Trabalha onde? Eu trabalho aí na livraria Jaqueta Na livraria? Boa É porque assim, tá precisando de emprego, tu quer mudar de emprego, como é que é lá? Tu ganha bem? Eu trabalho em serviço gerais, lá Casa de serviço gerais, é? Ah, mas tu tem especialidade em alguma coisa? Eu sempre trabalho em serviço gerais Então tem restaurante, como banco, hospital, essas coisas Hospital, né? Carga, descarga Então tu já limpou sangue, né? Já Já, né? É difícil de sair, né? Do chão Porque, pessoal, eu tenho uma chácara, tá ligado? E a gente tá precisando de um cara pra cuidar da casa É lá em Tamaracá Essa mulher tu mora onde? Tu mora no Jordão Jordão? Eita, longe Mas enfim, é lá em Tamaracá Daí o que o cara tem que fazer É só ficar lá Por que eu tô te abordando assim do nada? Porque vai que eu encontro alguém que tá precisando de emprego, né? Eu tô por aí Aí é só pra ficar cuidando Tipo, na parte só da tarde pra noite E não deixar, vai ter outras pessoas lá Mas não deixar as outras pessoas falarem Só vai cuidar da casa Não deixa a pessoa gritar Não deixa a pessoa pegar no celular Nada de comer a pessoa Entendê-se? Aí basicamente é isso E a gente tá variando entre o salário de 2 mil por mês Entendê-se? Aí tu acha que fica legal? O que é que tu acha? Pra mim, pra mim não vai dar não Vai dar não? Por quê? Já tô aí há um tempo É? Mas a gente tá com os futuros projetos De pegar uma pessoa mais rica aí, tá ligado? Aí a gente vai pedir uma fiança mais alta Tipo, de 50 mil pra cima E 10% ficar contigo, tá ligado? Aí a mulher que tá lá Ela é filha de uma política, tá ligado? A gente tá pedindo 60 mil pra não reger a tela Aí ela tá lá E o que tu só ia fazer é cuidar dela Dar de comer, não deixar ela gritar E pronto Entendê-se Não? Tudo bem Valeu mesmo, cara Não, mas é dinheiro fácil, pô Dá não? Não é que não é dessa de 60 mil, 10 mil ficar contigo? Nada Certeza Certeza mesmo? Certeza mesmo? Certeza mesmo Certeza mesmo Tu vai ganhar 2 mil só pra ficar cuidando da casa Não deixar ela fugir, não deixar ela gritar Tu quer mais o que, homem? É Tá maracá, tem vã pra te levar, te buscar, deixar aí, cara Danoso Tu quer mais o que? É Quer não? Tá pensativo, né? Oi? Deixa eu pegar teu número? Tem número? Tem, mas vou te dar não Por quê? Poxa Mas beleza, você que sabe Valeu, valeu Valeu Tamo junto aí, velho Ah, já Coloca um pepino nas calças e chama o mototaxi Oi? Não, eu tô aqui no centro de Abreu Não, eu tô aqui no centro É pra ir pra onde? É pra ir pra lá pro... Pronto, eu tô aqui nos mototaxi já Pronto, beleza Pronto, pronto Eu vou perguntar aqui Mototaxi, né? Ó, quem é o da vez? É a minha vez, mas com esse bagulho eu vou não Como é? Com esse bagulho eu vou não Que bagulho? Puxa Não, pô, menino não aqui Mais não Mais não Mais não, pô Olha, quanto é que dá daqui pra o outro centro lá Puxa, não, e aí? Vai lá Vai não? Quer ir não? Esse negócio eu vou não Dez conto Dez conto? Dez reais? É Vê só Vê só, vê só Vamo... Vamo... Vamo entrar em acordo? É, ele quer fazer com Eu dou o vento pra tu me levar lá Pode ser? Vinte... Não, vinte não, pô Uma viagem pra ali é dez reais Só por causa disso aqui Não, não Não, mas fica de boa Fica tranquilo Eu vou na paz amanhã Vamos lá, vinte reais, pô Você vai um pouquinho afastado Não, eu vou um pouquinho afastado Beleza? Aí, ó, perdeu vinte reais, pô No dobro aí Tá de boa, né? Mais afastado possível Beleza Olha Espera aí, professor Espera aí, eu tô indo já É porque eu tenho medo de moto, tá ligado? Vai devagarzinho Beleza? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Ah, desculpa, não Escorregou, pô Pô, desculpa, véi Vai pra trás, vai pra trás, vinte É porque, é porque, tipo, fica escorregando, pô Ei, peraí É longe daqui É um pouquinho, véi É um pouquinho? É, é Beleza, vamos lá Ei, eu posso ficar agarrado assim, pô? Não, 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 não Não, vai, beleza É, meu irmão, de novo O que foi? Não, eu quero tirar, eu Não, foi mal, desculpa Não, não, tá aí Não, eu vou aqui Vou aqui, então Vai pra trás Beleza Por favor, faz a parte 2 do mototaxi com pepino das calças E aí, pai, beleza? Tranquilo Olha, quanto dá uma viagem pra... Integração da PEC? 5 5 5 reais só E lá pro Recife? 15 Mas tá muito longe? Pro Recife Pro Recife? Ah Muito? Tu mora? Eu moro lá em Garaçu, véi Tinha que chegar lá rápido Pronto, aí é... Nem vai me levar lá, né? É rápido Eu tenho que chegar rápido Tu vai... Mas tu vai um pouquinho devagar Eu tenho um pouquinho de medo É tranquilo? Novo Pode ser? Novo Bora então Tem outro capacete não? Tá fedendo É a cola Hã? É porque a cola tá nova Cola? Por quê? Já... Ah, tá novo, véi? Ou já tá quebrado, né? Não Não, né? Mas tá fedendo na cola, não Tá fedendo na sujeira mesmo É o povo É o povo, né? Sujeira do povo, né? É Eu não sei nem subir Hã? Vai falar um pouquinho Um pouquinho mais afastado, né? É Por quê? Não, mas de boa Não mordo não, pô Não mordo não Tentar abocanhar no juba ali, ó Bora, bora Ainda não, ainda não Que foi Você é doido, hein? Um monstro desse Um monstro desse? É não, vai Revolta aqui, é porque eu tô escorregando Vai Liga aí, bora É porque eu fiquei indo pra frente, homem Ai, é foda fica indo para frente é porque eu tenho medo homem mas eu posso ir eu posso ir junto não eu tenho medo eu tenho medo vai devagarzinho vim homem vai conversar chumba 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 bora 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 o irmão beleza tranquilo beleza né homem de uma coisa onde é que fica a integração da macaxeira é a cura Subi pela BR, né? Ah, tô ligado. Meu Deus do céu. Vou pegar a parada, é pra que lado? É a parada aqui pra trás, tá ligado? Não, a parada é de ônibus. É por aqui, né? What? Tu acha que eu demoro quanto tempo pra chegar? 40, né? Como é impressionante. No caso, tu é... É motoboy, né? Oxi. Vamos fazer o seguinte. Tu me leva lá? É o quê? Leva ou leva não. Faz com o quê? Eu tô com uma corrida marcada aí já. Não, pô. Seria quanto pra me levar lá? Que bagagem, pô. Ah, pô. Bagagem aí, isso aqui, é? Não, pô. Isso aqui é... Meninão, não morro não, pô. Meninão, é? Aí tu quer me cobrar mais caro só porque eu tenho um... 50... 50... Vê só. Tem que ir na rabeta, é? É, claro. Peraí. É 30 e tu quer me levar pro 50? Só vou te for pro 50. 50, tu vai mesmo, pô. Tu vai mesmo, 50. Então... Se eu te pagar, tu vai mesmo. Que merda, hein? Babacateira ali, não dá pra você, hein? Oxe, vamos embora, então? Tá pago. E agora você vai longe, né, velho? Hã? Você vai distante de mim, né? Não, eu vou distante, relaxa, pô. É porque eu tenho medo de moto. Tu vai devagar? Boa, vai levar lá pra trás aí. Nossa, tá tranquilo, pô. Bora devagar, visse. Vamos lá pra trás aí. Eeeeh! Porra é isso aí, mano? O que foi? Não é porque eu fiquei escorregando. Não, ficou assim, eu não vou levar, não. Não vai levar, não, é? Não? É porque eu nunca andei de moto, não, pô. Eu tô com medo, pô. Eu tô com medo, eu nunca andei de moto, não, pô. Ei, peraí, vai devagar, vai devagar, pô, vai devagar. Eeeeh! Eeeeh! Não, 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 vamos levar, vamos levar, por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor.